E aí, gente, boa noite, desculpa, tô aqui, pego um flagrante aqui fazendo isso no Instagram. E aí, pessoal? Prazer em encontrar vocês, sejam todos muito bem-vindos, toda a nossa audiência, a melhor e maior, mais inovadora, mais diferenciada, campus party do mundo, nunca ninguém pensou um negócio desse na vida de ninguém aqui, né? Nada de barraquinhas, por enquanto, ano que vem, barraquinhas de novo, não tem problema. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal que tá chegando, Fernanda, Zenoel, eu vou pedir pra vocês se apresentarem daqui a pouco, mas eu queria passar a agenda aqui rapidinho pra vocês, tá certo? A gente vai falar agora um pouco sobre o ecossistema de empreendedorismo do estado de Pernambuco, mas isso pode ser utilizado pra vocês se basearem aí por diversas regiões do Brasil também. Ele se replica muito e se conecta muito, então acho que é importante que vocês se liguem também. Parece que a conexão do Eric caiu. Eita, ele caiu? Voltei. Voltou, voltou. Voltou. Ele tava com duas janelas abertas aqui, vi que tava um eco e agora eu tô vendo que melhorou. E aí, vocês podem se basear nisso. A gente vai ter uma apresentação daqui a pouquinho de 15 minutos, Fernanda, que ela vai dar um overview bem completo e a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo, de modo geral, o empreendedorismo que a gente tem na veia aqui e por onde ele tá espalhado em Pernambuco. E aí o papo vai ser livre, você pode mandar a pergunta polêmica que você quiser aí, que a gente vai responder e conversar sobre isso, beleza? Então, quem tá aqui na audiência, já pode convidar a galera, é só pegar o link aí e compartilhar. Essa live, ela fica aqui até depois que a gente termina de falar, dois minutos e depois ela cai. E aí vocês tem uma galera aí que você conhece, que tá pensando em empreender, que já empreendeu, que tá dando errado no negócio, que tá dando muito certo no negócio, que vem compartilhar com a gente aí e manda suas perguntas. Agora com vocês, primeiras damas, né, Zanuel? Vamos deixar a dama se apresentar aí. Primeiras damas, né? Vamos começar com a Fernanda. Bem, pessoal, boa noite a todas e a todos que estão aí, né? Eu quero saber quem jantou Camp Noodles hoje, porque isso era o que rolava, né? É isso e treloso, que tinha na época, então, enfim, sejam bem-vindos. Bem, um pouquinho, eu não vou me alongar muito, me chamo Fernanda Muniz, e trabalho atualmente na Secretaria de Tecnologia aqui do estado de Pernambuco. Basicamente é isso, gosto de pessoas, conexões, rede, e é isso, não tem muito alongamento. Vamos conversar. E aí, Zanuel? Meu nome é bem simples, né, já deu pra perceber, né, me chamam de Januário, Jasuel e tal, mas, enfim, é o nome... É o nome que demorou pra descobrir a origem, mas é de origem hebraica, né, meu nome é Zanuel. Eu nasci em Recife, me criei no sertão de Pernambuco, depois fiquei andando pelo meio do mundo, voltei pro sertão. Então, eu sou pai de três, né, e vocês podem ver que tem uma que chegou aqui do lado, né, chama-se a Lívia. Então, essa aqui, eu vi, amor, né, ela tá, acessou o YouTube no celular da mãe, tá olhando e veio mostrar que tá me vendo. Então, são três crianças, Eric conhece bem, né, uma delas, inclusive, subiu no palco da Campus Party em 2013, né, com uma palestra de Eric. Exato. Então, eu costumo dizer que esse é quem eu sou, né, pra não demorar muito, eu sou nativo de TI, né, mas adoro tecnologia, adoro inovação, mas, principalmente, colaboração, rede e pessoas, né. Eu acredito que são as conexões e as pessoas que movem o mundo. Vai tu, Eric, agora. Muito bom, muito bom, gente. Eu sou Eric de Albuquerque, eu sou empreendedor, eu não gosto muito de me apresentar, não gosto de falar sobre mim, é muita coisa, eu tenho preguiça. Mas, basicamente, eu sou empreendedor desempregado, tanto quanto um monte de gente que tá hoje ficando, inclusive, desempregada mais ainda, né, infelizmente. Mas, tem uma trajetória aí, fiquei conhecido, bastante conhecido, há alguns anos atrás, quando eu faturei o primeiro milhão, a gente com uma idade, vendendo um guaraná na praia, em guaranás e em outros lugares também. E aí, eu criei um case e comecei a trabalhar com o desenvolvimento de inovação. E, recentemente, eu criei um instituto chamado Instituto Inspirando Sonhadores, que eu vou pedir pro pessoal da técnica colocar aqui o arroba, depois vai aparecer. Arroba Inspirando Sonhadores, que é um instituto onde a gente faz fomento e desenvolve, indo uma jornada de 12 meses, qualquer negócio, qualquer pessoa que tenha ideia de negócio, isso gratuitamente, com parceria entre diversas empresas aqui do estado de Pernambuco, presencialmente e agora online também, pra que vocês que têm ideia, que tem um negócio que tá passando algum tipo de dificuldade, precisa se reinventar, a gente tá lá pra assistir vocês, tudo free, free, free. E, basicamente, esse é o trabalho que eu tenho me orgulhado muito hoje, por isso que eu digo que eu gosto de gente, por conta disso. Tem um monte de outras empresas, como empreendedor serial, são sete empresas no total, inclusive de casamentos, empresa de consultoria, empresa de tecnologia, tem startup, tem startup que foi investido, tem startup que faria, tudo que vocês tiverem imaginado, de bom e de ruim, já aconteceu. Então, é mais ou menos essa a marca que fica aí da minha cena empreendedora. E aí, também atuo como consultor de inovação pra algumas indústrias e algumas empresas nacionais e multinacionais, e também com algumas marcas bem conhecidas que vocês conhecem, certamente já devem ter consumido por aí, por esses últimos dias. Basicamente isso. Olha só, vou começar a introduzir aqui o nosso tema. A gente começou com uma história aqui, de que todo mundo tava feliz da vida, achando que ia se encontrar nas barracas da Campus Party, dar abraço, beijinho, e aí todo mundo separado por um vírus divisível. E aí eu queria saber, como vocês, esses dois empreendedores, essas duas pessoas que trabalham de forma diferente, mas guardadas as proporções do que vocês fazem, como vocês, como seres humanos, receberam essa questão de ir para esse tranco em casa, que eu não quero não acreditar, na verdade, que ninguém tava esperando um negócio desse, mas como é que vocês receberam isso? Como foi, Fernanda? Fala aí. Rapaz, B, eu vou dizer que eu não tô achando tão ruim, não, apesar de todo o caos que tá acontecendo. Eu voltei pra minha ioga, consegui, né? Tem até uns memesinho, né? Que a pessoa, antes da quarentena, todo trabalho sério, e depois viram ser iluminados já na quinta dimensão. Então, foi um processo. Então, assim, me levou um choque, primeiro, porque eu até falei hoje cedo, pra mim, esse vírus foi muito poético, muita coisa ensinou, eu acho. Enfim, mas a questão de adaptação, logicamente, porque eu tenho dois pais, mais velhos, estão na casa com eles, enfim, tem toda essa questão. A questão de como pensar também nas pessoas queridas que a gente conhece, e que, infelizmente, às vezes, não tem infraestrutura adequada, usa transporte público. Então, essa questão do coletivo, no início, mexeu muito comigo. Eu trabalhava sem parar, fim de semana, adentro. pensando, porque como eu trabalho com o governo do Estado, como é que eu poderia ajudar de alguma forma? Como é que a ciência, tecnologia e inovação podia ajudar de maneira rápida? Então, articulando a rede, vendo como é que podia, que saía, ajudei aí o processo da expertise, dos grupos, dos makers, enfim. para mim foi, está sendo um aprendizado danado. Mas, enfim, foi um susto, mas não se adapta. É, eu ouvi Zenoel, mas foi o tamanho da minha impressão, eu acho que essa é a impressão da plateia, de modo geral, muita gente também deve estar, assim, eu como esperava, você não esperava isso, né? De fato, Zenoel, como foi? Recebi aí a notícia de que está todo mundo parado, a gente tinha a inauguração de um shopping no interior, eu e você, prestigiar, e na semana a gente não sabia, aí viaja ou viaja, aí viaja, né? Ficou todo mundo parado. Como é receber isso? Pois é, acho que da mesma forma para todo mundo foi um susto, né? Tipo, para tudo, é mais ou menos aquela coisa, para o mundo que eu quero descer, mas o mundo continua girando, sempre precisa estar aqui, e tem dois aspectos que foram bem, eu acho que foram até antagônicos, né? O primeiro foi a necessidade de parar, né? De perceber, de se reinventar, e por outro lado, a gente atende, a gente atende empresas que são essenciais, varejo, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, e isso criou a necessidade de também sair, né? Então, por um lado, gerou toda uma necessidade de repensar, por outro lado, também sair. E aí, também, como a gente tem muita convivência aqui no sertão, e no estado, de forma geral, como um todo, aquelas coisas de, poxa, Zenoel, eu estou sabendo de um problema que está acontecendo em tal lugar, né? Pessoas de mais fragilidade, a ONG, barreiros, com as pessoas que tinham uma situação vulnerável, agora mais vulneráveis ainda. Então, não só se preocupar em ajudar esses negócios que a gente atende a continuarem rodando, como ajudar as pessoas que a gente já tinha uma preocupação e que já tinha algumas ações que agora ficaram ainda mais difíceis. Então, era cuida das pessoas, mas redobre os cuidados, sabe? Acho que foi, por um lado, um susto muito grande, por outro, a necessidade de criar maneiras de continuar andando. Muito bom. Eu recebi com muita surpresa, eu confesso a vocês que na primeira semana eu vivi um choque, aí chegou a Páscoa, eu vivi um choque maior ainda, porque aí eu não pude ver a família e minha mãe, minhas tias e todo mundo, a gente gostava de se reunir na Páscoa normalmente, né? Não pude ver a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém e comecei a ficar meio preocupado. Eu acho que eu tive até uma baixa, assim, de autoestima, mas eu me... Isso vai se estender muito, ainda mais acostumado para ir tudo continuar. Eu sou o cara do cafezinho, do bolo, com café com as pessoas, então eu fiquei muito impactado. Na sequência, foi engraçado que eu tive uma sensação que foi assim, eu preciso fazer alguma coisa. mesmo com todos os meus negócios parados e aí dando prejuízo e eu sem saber onde é que eu vou parar, onde é que é o fundo do poço, eu ainda estou tentando achar ele, eu continuo em queda livre lá, tentando descobrir onde é o fundo do poço. Pelo menos agora eu estabilizei em queda livre, eu já sei que o movimento é assim, entendeu? E aí eu achei isso interessante e eu falei, peraí, eu lancei, primeira coisa, duas semanas depois eu falei, então vamos lançar aqui uma campanha para atender pequenos empreendedores que devem estar tão desesperados quanto eu, donos de restaurantes, donos de bares, donos de lojas de rua e tudo mais e a gente criou uma campanha chamada era Ajude o Pequeno e aí começou aqui em Pernambuco e aí depois até o Wesley fez uma campanha também nacional e a gente aderiu de uma certa forma tentando contribuir mas a ideia era pegar consultores que tivessem disponibilidade para ajudar pequenos negócios e a gente tinha uma meta e a gente conseguiu alcançar 100 empresas e a gente tem restaurante e um monte de coisa lá de Porto e Galinhas que o pessoal estava tudo parado que a parturística também sofreu demais e a gente começou a ajudar essas pessoas e a gente viu que a gente evitou muitas demissões o governo federal no caso ele demorou muito para se posicionar em relação a como ia ajudar essas empresas como ia ajudar os empregados e etc e tal então fez com que o pessoal vivesse um apagão ali em abril um apagão sem perspectiva completa ninguém esperava um negócio desse tipo então eu tive essa primeira reação aí depois na sequência eu comecei uma campanha de arrecadação de doações com alimentos e tudo mais que era alimento e coisa para lavar as mãos só que aí parou o lockdown não podia mais andar na rua não podia mais ficar recebendo caixa começou a ficar ruim para você pegar a caixa de uma pessoa podia estar transmitindo vídeos e tal virou uma campanha digital as pessoas doando dinheiro encontrei dois ou três fornecedores para comprar cesta e levar nas comunidades e aí a meta também eram 100 famílias a gente bateu essa semana 200 famílias de entrega durante 3 meses seguidos recorrentes é o bolso da família que a gente inventou aqui então assim eu percebi que tinha um impacto negativo porque eu não estava acostumado a viver trancado e aí é uma prisão uma prisão de um ano praticamente eu me lembro que os noivos da minha empresa de casamento me ligaram e aí eu disse marca para 2021 porque esse ano não vai ter não e o pessoal se tu é doido vai ficar falando isso eu vou falar desde janeiro na verdade eu já falava se o corona vinha com a força do H1N1 a gente está frito e aí a gente começou a trabalhar nas perspectivas então o primeiro impacto foi negativo que eu fiquei malzinho eu me lembro que eu passei uma semana sem aparecer no Instagram e aí o pessoal começou a dizer que está doente está com corona a minha cabeça estava diferente aí eu falei não eu vou para a rua vou ter que agir de alguma forma comecei a usar o relacionamento que eu tinha com as pessoas tentei chegar em algumas indústrias pedi doação e etc e a gente conseguiu mobilizar e está dando certo a campanha vai até o final desse mês esse foi o impacto eu espero que todo mundo que está aí de alguma forma eu queria dizer para vocês o seguinte com essa introdução aqui que vocês deveriam pensar que esse momento que a gente está vivendo não é um carnaval entenda carnaval tem todo ano pandemia não esse momento que a gente está vivendo por favor por favor embora existem pelos cientistas o risco de muita gente não sabe mas existe risco de outras pandemias como essa e a gente está vivendo uma escola espero que não nem pandemias nem nada o Brasil é um país que vocês notaram nas últimas semanas a gente foi castigado com o tufão que a gente não tinha tido a gente foi castigado com um monte de coisa até no Vendigar foi outra não cabe na listagem não gente não cabe na listagem não a quantidade de coisa não que ano difícil todo mundo está impactado com isso e eu estou defendendo o seguinte se cada um de nós ajudarmos um ou uma outra pessoa se 200 milhões de brasileiros se propuserem a ajudar 200 milhões de pessoas a gente vai fazer no mínimo que o Brasil dê um salto de qualidade porque um ajudando o outro a gente vai conseguir levantar a qualidade mas vamos para o nosso tema vamos para o nosso tema que é a gente já falou a parte aqui de convidados nossos convidados o que a gente vai falar sobre o convid é isso aí eu queria dizer para vocês que seguindo a nossa agenda a gente está falando aqui sobre empreendedorismo em Pernambucano e no estado de Pernambuco e Fernanda que também representa o governo que ela também trabalha lá sabe tudo o que está rolando nos bastidores e nos não bastidores do negócio do empreendedorismo ela preparou uma apresentação massa que ela condensou e diz ela que vai conseguir fazer em 15 minutos vamos ver a ideia é que ela presente para a gente tudo o que está rolando sobre empreendedorismo aqui no estado programas de fomento iniciativas a maior parte a maior parte 99,9% das coisas que estão acontecendo mas assim pelo menos um overview um overview é um resumo do que temos para que vocês se conectem vocês que estão aí na plateia que se conectem com essas iniciativas e possam desenvolver as ideias de vocês porque eu acho que essa vai ser uma excelente oportunidade de conhecer toda a plataforma e no final depois que ela fizer a apresentação vocês vão poder fazer perguntas também a qualquer momento vocês podem fazer na verdade e também a gente vai bater um papo aí sobre empreendedorismo de tudo que é coisa que tem aí a gente vai entrar na parte mais polêmica da nossa conversa aqui com todo esse auxílio que a gente tem que já está nas plataformas por aí porque tem tanta gente dando errado o que é que está rolando na cabeça de vocês o que é que está impedindo vocês de desenvolver esse negócio e a gente quer conversar sobre isso também vai Fernanda solta o teu slide show mas antes eu queria fazer o grito hoje cedo eu fiz o grito a gente vai pedir para todo mundo com vocês condensado não é tudo tudo não calma meu Deus se não arrede oi eu vou vou liberar aqui para vocês verem espero que dê certo de novo como aconteceu hoje mais cedo olha está chegando o zoo olha uhul quem não participou da campus party real física nunca foi está indo na primeira vez na digital não sabe mas tem um desenho de pica-pau que o cara vai entrar num baú de madeira e ele vai vai para a ribanceira e quando esse cara vai caindo na ribanceira aí a campus toda começa a gritar ô aí fica lá e aí é a hora que rola cup nudos é a hora que rola treloso é a hora que rola é pra ninguém dormir é pra ninguém dormir bem pessoal vocês estão vendo minha apresentação? aqui ainda não apareceu apareceu? está aparecendo aqui apareceu show pra mim apareceu perfeito bem pessoal como eu já dei boa noite a todos e a todas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a apresentação um pouquinho sobre o ecossistema pernambucano de empreendedorismo e inovação e aí antes da gente entrar aqui nos pormenores como a gente está em mais de 30 países não é pouca coisa não vou dizer primeiro que é Pernambuco dá uma situada aqui no meio de campo Pernambuco é um estado brasileiro ele tem em média em área um pouco mais de 98 quilômetros quadrados ou seja ele é maior em área do que Portugal que tem 93 mil quilômetros quadrados ou seja por mais que seja um estado o Brasil como ele é muito grande por mais que seja um estado ele tem uma área enorme e aí por ter uma área enorme ele tem algumas peculiaridades não é todo mundo igual antes de continuar meu nome é Fernanda Muniz eu não falei logo nisso mas como eu falei que tinha no card eu trabalho na Secretaria de Ciência de Tecnologia e Inovação no estado de Pernambuco mais precisamente no Parque Tel que é um parque tecnológico também sou doutoranda na UFPE aqui ou seja estudante e aí vou continuar assim que além de Pernambuco falando voltando a falar Pernambuco Pernambuco além dessa área que eu falei que é grande Pernambuco tem a terceira a rua mais bonita do mundo além disso tem a maior avenida em linha reta os rios daqui se juntam e formam o Atlântico a gente também tem o rei da coxinha não é nem um príncipe é o rei da coxinha então assim a gente é a gente é a gente e estão situando todas essas conjunturas Pernambuco também é tão demais que ele consegue viver as quatro revoluções industriais ao mesmo tempo então você tem no interior alguns lugares que a gente ainda está na revolução do vapor as pessoas estão botando madeira para a máquina funcionar outros lugares a grande revolução realmente é a eletricidade né outros tem o que está botando a parte de comunicação também dentro das suas empresas mas a gente também em Goiânia tem a indústria 4.0 que é a fábrica da Jeep mais moderna que temos aí de acordo que a FCA é a mais moderna então tem as duas fotos aqui uma foto de Caruaru que também que faz parte de Pernambuco e aí em Goiânia também então você vê que tem uma distinção de várias características em Pernambuco né e eu trouxe também um mapa para vocês entenderem que a gente também está cada vez mais a gente vê paraíba Alagoas Bahia Ceará onde fica Pernambuco e conhecida aí pela cobra de duas cabeças a gente tem no litoral aí alguns terrupórios inovadores como eu falei Goiânia a gente tem um polo médico muito forte então a gente tem na Grécia Santa Cruz em Ficaruaru que tem a questão de moda a parte também de leite lá no interior lá no sertãozão a gente tem a Araripina a questão do gesso a questão de vitivinicultura enfim então a gente tem uma diversidade até por ser muito grande e vários territórios diferentes essas linhas que vocês estão vendo são algumas alianças do conhecimento que já estão sendo que já existem tá você pode achar mais detalhes sobre esse mapa uma estratégia ciência tecnológica então do estado de Pernambuco pode ser ciência tecnológica do estado de Pernambuco 2017 a 2022 como foi feito trocado para 2017 ou seja já tem algumas coisas novas mas tem um bom panorama de Pernambuco e de algumas questões tá continuando aqui a gente dividiu então como que o nosso tema é o ecossistema nessa estratégia também tem essa foto aí a gente acredita que a gente dividiu aqui para o nosso tema que a gente precisa ter várias iniciativas vários como é stakeholders que eu poderia dizer cada pétalazinha dessa foi uma classificação tá então a ideia é que esse spin que é o sistema Pernambuco de inovação gire um ecossistema só vai funcionar se eles todos estiverem juntos certo então a ideia é a gente fortalecer que é a união disso aí então nessa estratégia que eu falei você vai ver olha aí como que eu não vou me alongar e nem adentrar cada uma dessas tem falando aí do Porto Digital Parquetel tem falando do CESA tem falando da FITEC enfim várias instituições desde o litoral ao sertão e também nessa estratégia no anexo você tem aí um detalhe de cada uma dessas iniciativas que estão aí tá então a ideia para a gente é que esse spin tem que girar a gente precisa desses atores trabalhando junto tá e aí continuando aqui tem uma foto de um caso desse aí mas nesse caso foi uma pétala dessa que saiu e viajou todo mundo junto aí para conhecer o ecossistema de Santa Catarina e aí tem representante do litoral que eu falei ali de Recife tem gente de Caruaru e tem gente de Petrolina todo mundo junto conhecendo aí e como eu acho que ecossistemas são feitos instituições e instituições são feitas de pessoas ecossistemas para mim também são feitos de pessoas e qual é a melhor forma de a gente juntar pessoas tomando uma e foi assim olha aí eu e o Eric quando eu conheci o Eric e aí as relações foram fortalecidas depois de um bom vinho e aí tem outras fotos aí mas escolhi apenas essa para não me alongar porque era foto de bastante farra depois que isso a gente voltou também mesmo em fim de semana a gente trabalhando junto e aí foi bem legal tudo isso e aí eu trouxe algumas conexões e projetos atuais que a gente falei atual porque nessa época da pandemia a gente tem que ressignificar esse negócio trabalhar todo mundo junto se fortalecer cada vez mais e aí eu trouxe alguns exemplos que estão acontecendo um desses foi o que aconteceu na pandemia começou na pandemia finalizou na pandemia foi o Startup Way Federal Club eles juntaram todas as universidades federais ao longo do estado mais a universidade aqui de Pernambuco ao PE e fizeram desde o problematização validação fazer uma possível resolução validação todo aquele processo de protocolo enfim até o PIT ou seja eles fizeram toda essa cadeia de desenvolvimento com apoio aí também do Sebrae Pernambuco e tiveram mais de 1300 alunos inscritos e mais de 100 professores mentores isso aí ao meu ver ao longo de todo Pernambuco aquela cobrinha mostra a mudança imagina chegar um projeto desse mais no interior e você trabalhar em colaboração para você ter ideia por sinal quem ganhou essa competição foi uma startup e que pessoas não se conheciam e eles eram um aluno de Petrolina e dois cariburus ou seja expandiu a mente assim e você vê essas cooperações como o tema da gente é projetos desde do litoral ao sertão trouxe aí algumas iniciativas também como o Mangue Digital que tem aí do Rota TIC esse grupo composto de 167 participantes atualmente ele tem uma visão de futuro ter soluções de transformação digital mas para isso eles trabalham muito na questão de projetos estruturantes nesse caso aí não é só de Pernambuco a gente tem participantes também do Nordeste e também além do Nordeste que pensam justamente fortalecer essa rota de TIC aqui de Pernambuco principalmente na região metropolitana aqui do estado então ele tem esses projetos aí estão desenvolvendo projetos nesse sentido desde inteligência artificial como infraestrutura enfim está na minha área de saúde também tem um projeto de rede de ecossistemas de Pernambuco atualmente é um grupo de 104 participantes com o objetivo de justamente fortalecer os ecossistemas do litoral ao sertão nesse grupo foi aquele grupo que viajou e agora se expandiu para 104 pessoas de diferentes instituições não é só incubadora tem aceleradora tem universidades enfim daqui de Pernambuco que querem justamente porque ao longo de Pernambuco como eu falei que a gente está nas quatro revoluções industriais a gente tem maturidades também diferentes dos habitats de inovação natural né então assim alguns lugares o problema realmente é de infraestrutura qualidade da internet enfim então imagine como eu falei se você está vai para o interior onde você tem uma base tecnológica enfim mais viesado por um caso vamos supor do Gesso que é muito manual ainda em algumas empresas então você imagina como deve ser o trabalho de lá daquele ecossistema enfim então se a gente tem um porto digital aqui tão forte aí a gente tem também o Parquetel tem César enfim uns habitats fortes porque a gente não fazer junto né eu fazia eu não consigo fazer nada mas junto é melhor por exemplo o porto digital faz software o Parquetel faz hardware mas se eu tiver precisar fazer a validação do meu hardware em algum lugar eu que for na área de agricultura porque a Agrotec eu não vou lá para o sertão que já tem alguma coisa nesse sentido aí para a gente fazer validação enfim fazer essa cooperação então o objetivo dessa rede é justamente fortalecer esses elos entre os habitats de inovação outra iniciativa muito massa que aconteceu e está acontecendo é o Caruaru Transformação Digital esse é um pouco diferente ele fica localizado em Caruaru mas ele move a triplice hélice daquela região então aquele grupinho de pétalas que eu falei trabalhando junto especificamente para trabalhar na transformação digital foi acelerada pela pandemia para ajudar os vendedores como o Eric falou alguns com dificuldade de venda enfim sustentabilidade a vender e passar um pouco pela plataforma e-commerce então acho essa iniciativa muito legal outra iniciativa muito boa também que já acontecia e enfim mostrou a sua importância na pandemia é a Repep a Repep é um projeto da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação que ele liga realmente também o litoral através de conexão fibra ótica infraestrutura então já tem um backbone que sai já tem de Recife até Petrolina Araripina está faltando algumas últimas milhas e eles vão ligar os institutos de pesquisa ao longo de todo Pernambuco levando aí a internet mais rápida enfim uma infraestrutura melhor e outra coisa que eu poderia dizer também são as lives imagino você ter diversas lives com diversas instituições juntas com o propósito de difusão do conhecimento então aqueles egos diminuídos tem que trabalhar junto é trabalhar em rede fortalecer nossos ecossistemas e é isso que eu acho que já já vai ser o que eu vejo como ecossistema seria isso aí a minha imagem de ecossistema seria isso pra mim todo mundo junto apesar das suas particularidades mas juntos aí querendo dar a mão e aí juntos tentar melhorar a nossa situação e eu falo que a gente tem que extrapolar e cada vez mais extrapolar além de Pernambuco conectar com o mundo porque a gente viu agora na pandemia que essas fronteiras são invisíveis então se a China atacou aqui a gente ataca lá e vice-versa todo mundo então assim não existe essa fronteira então cada vez mais extrapolar e fortalecer essas alianças era essa a mensagem que eu queria passar pra vocês meu nome é Fernanda como eu falei aí estão meus dados também QR Code se vocês precisarem também tem uma mensagem aí nunca pare de sonhar Erick eu consegui os 15 minutos Erick eu acho que foi até mais rápido a gente conseguiu antes eu disse pra você que era 12 ele ficou emocionado foi e voltou eu estou aqui que eu estou feito gasparzinho deixa eu falar pra vocês é interessante você ver que passa por infraestrutura e programas formados por pessoas o que vai linkar os programas tanto de governo como não pra ajudar as pessoas comuns que estão hoje muitas vezes sem perspectiva a se conectarem com o ambiente empreendedor isso é importantíssimo muito bom muito bom mesmo Zenoel como é que está aí por aí tu é do Agreste do sertão na verdade é lá bem longe custódia pra frente ali sertralhada triunfa aquela área ali aquela região ontem a gente falou até com pessoas daí também a gente participou de um outro painel a gente conversou muito sobre isso as coisas demoram pra chegar mas quando chega parece que vocês inventam ela de um jeito diferente ainda mais firme mais forte como é que funciona a chegada desses programas que a Fernanda falou dentro do contexto aí da vida comum de pessoas comuns que estão agora sem por exemplo dono de um supermercado dono de um pequeno negócio precisando se reinventar como é que se chega como é que se impacta na vida dessas pessoas aí pois é eu costumo dizer que aquela a frase do que o sertanejo antes é tudo um forte quando você vem pro sertão ela faz todo sentido né você começa a perceber como isso é real a gente realmente tem um gap a gente tá um pouco mais distante dos grandes centros então você tem um gap pra algumas coisas chegarem por aqui mas o sertanejo ele vive numa região que ela é muito em alguns aspectos ela ela requer um pouco mais de criatividade porque ela tem menos recursos ou menos acessos principalmente menos acesso na realidade mais dura muito mais dura eu não digo que a gente não tem água mas a gente tem escassez de água em vários em vários momentos o último ciclo de escassez foi de quase sete anos então Adonias tu conhece o meu filho mais velho tem nove anos a primeira chuva que ele viu assim quando se entendeu de diante foi agora com oito na primeira trovoada que ele viu ele já tinha oito anos de idade então a gente passou por um periodiciagem muito severo isso não é novidade pro sertanejo então quando essas coisas chegam pro sertanejo o sertanejo ele olha assim expõe a grande oportunidade da gente criar mais coisas da gente conseguir fazer melhor da gente conseguir dar capilaridade a gente brinca que aqui a gente sempre tira leite e pedra e esse é o normal da gente e isso é massa eu vi um evento previsto aí esse ano que é em Serra Talhada ano passado eu estive nele no Expo Serra e é um negócio assim surreal pra realidade local um negócio gigante a céu aberto num cenário lindo com sabe um negócio parece a casa do Big Brother naquelas pedras do Rio de Janeiro ali com um monte de pedra atrás uma coisa sensacional de bonita e cheia de conteúdo com Hackathon acontecendo um monte de coisa um negócio que é tão distante tão difícil o acesso e a gente conseguiu ainda conectar isso ano passado e vê que massa né tu teve o Hackathon eu não sei se tu lembra que tinha vários vários secundaristas lá de Afogadas da Engazeira e aí essa galera voltou pra Afogadas da Engazeira e aí é massa uma das coisas que o Fernando colocou que às vezes não tem conectividade às vezes a gente tá um pouco mais distante e acaba tendo dificuldade de se conectar com alguns centros existentes então por exemplo a gente aqui tem uma incubadora não presencial na universidade de Serra Talhada na Rural mas a outra incubadora que tinha em Serra Talhada que era do ITEP não tem mais então a gente tem menos acesso a isso na região e aí o que aconteceu a galera voltou pra Afogados vários daqueles meninos começaram a tocar alguns negócios a CDL de Afogados fez poxa a gente vai ajudar vocês a gente vai dar espaço a gente vai conectar vocês com o mercado a gente vai indicar vocês pras empresas locais pra contratarem vocês pra fazerem os trabalhos então vê a CDL de Afogados da Engazeira gerou negócio virou abre aspas aqui uma incubadora virou um agente sabe do ecossistema pra apoiar um ecossistema nascente né Fernanda colocou há diferentes níveis de maturidade então você tem um nível de maturidade menor e você pode até pensar pô eu tenho menos ferramentas eu tenho menos acesso né mas como eu disse o sertanejo tira leite de pedra então a gente olhou assim e disse pô dá pra fazer aqui ó tem a CDL tem estrutura tem internet tem contato né e aí eu e outras pessoas a gente faz a mentoria pros meninos ajuda né e já faz um ano e a galera tá lá ainda então vê tem uma empresa que nasceu naquele hackathon de Sarra Talhada ano passado é eu acho interessante isso eu vou dizer o que eu penso também em relação a isso é que hoje a gente eu não sei como é que também Fernando acho que é uma pergunta aqui geral pra gente dar uma rodada eu fico pensando às vezes a gente o empreendedorismo é aquela história da oportunidade também de você ter contato com as ferramentas que podem te ajudar a empreender como é que as pessoas lá no interior vão ter contato com coisas que a gente tem na capital cotidianamente no dia a dia que às vezes a gente nem valoriza tanto o que a gente tem e quando isso acontece através de um evento como foi esse o Hackathon que eu fui pra lá também participamos e tudo mais como é que é a visão de vocês assim como é que a gente pode fortalecer mais seja dentro dos programas que já existem acho que lá pro Caruaru começou uma onda nova agora também por lá de movimento de situações pra que os empreendedores possam se conectar com negócios porque eu acho que a realidade local ela precisa ser engajada de um negócio pra que os locais se mantenham e não precisa sair um ET daqui de Recife chegar lá e implantar um negócio acho que pode ser uma realidade local como é que vocês veem isso? Vou deixar a Fernanda começar a responder porque senão só fala eu do meu ponto de vista o que que acontece? tinha muito essas bloqueios eu acho que muitas pessoas apegadas a um passado como eu falei a gente tava vivendo em quatro revoluções e às vezes ou por oportunidade ou às vezes eu conheço desse jeito eu vou fazer assim mesmo eu não vou me arriscar o medo do risco mas a pandemia mostrou que se você não tiver atualizado digital participando enfim você vai ficar mais pra trás isso é o meu é o que eu vejo então eu acho que também tem duas coisas a questão da infraestrutura e também às vezes tem esse medo e eu acho que com essa pandemia despertou essa necessidade sabe tanto até porque tem jovens também exatamente e os jovens acho que puxam muito isso mas acontecia muitas vezes de um jovem que tava desperto atualizado mas eu vejo meu pai minha história da minha família toda com confecção eu vou fazer alguma coisa de confecção até porque eu preciso comprar comida pra ter em casa então tem certas realidades bastante diversas aí e enfim então acho que despertou um pouquinho e eu queria pedir também se alguém tiver dúvida mensagens enfim colocar aqui e coincidentemente Eric e o pessoal que tá aí hoje eu recebi eu nem contei pois é ela tá aqui doido é se quiser mais manda aí e aí chegou hoje pra mim o mapeamento porque a gente fez o pessoal do Porto Digital fez esse ano uma parceria com a DPR e várias instituições o mapeamento aí do ecossistema de Pernambuco deve sair o relatório com o outro lado terça-feira agora então fiquem de olho mas em média foram vistos 190 escutados 190 startups 27 ECTs tudo em Pernambuco 23 empresas uniores 11 co-working 7 incubadoras 8 investidores realmente cadastrar como investidores 7 espaços makerspace 4 corporate ventures 3 aceleradoras e 18 outros aí entre o parque tecnológico enfim então veja que é muita instituição e eu acho sinceramente eu acho que se cada um pensar eu posso voltei oi caí estou aqui vocês estão me ouvindo alguém estou ouvindo estou ouvindo não sei voltou 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 vocês estavam não sei se era eu ou vocês você estava meio travadinha e aí eu acho que respondendo então a sua pergunta somos várias ah voltei então então a gente vê que tem várias instituições como você falou para interiorização não dá para a gente colocar todo esse processo em cada um do lugar a gente tem que trabalhar em rede eu acho que isso muito bom exato deixa eu responder essa pergunta essa menina aqui Adriana Mello não é Adriana Mello? deixa eu ver aqui eu estou com outro monitor aqui do lado que é a idade é na direita aí pergunta vamos começar um negócio inovador quero incubar mas como avaliar as incubadoras Adriana é simples receita básica aqui incubadora não é só infraestrutura às vezes a infraestrutura é muito bonita e por trás dela não tem muita coisa então é melhor você começar a observar isso é um pilar que é importante mas você olha isso e coloca aqui do lado reserva e pensa na assessoria e consultoria que essa incubadora vai te oferecer quem são essas pessoas quais as empresas que essas pessoas que estão lá já estão aptas a fazer já fizeram trabalhos com elas quais são os resultados desses consultores que estão lá e tenta trazer isso para essa realidade você vai conseguir meditar sim de consultor bom trabalhando em diversas incubadoras aqui da região está muito rico nosso ambiente aqui é muito rico nesse sentido então não vai te faltar incubadoras com boas assessorias e boas consultorias e isso é diferente de mentorias são dois pilares assessoria é uma coisa consultoria é outra consultoria ela te dá uma previsibilidade de vida assessoria ela te ajuda a ir fazer executar essa previsibilidade e a mentoria que é o que muitas pessoas confundem que às vezes tem muita incubadora no Brasil todo se a gente vê olha os montes incubadora aceleradora agente de fomento cheio de mentor que não consegue efetivamente ajudar porque a formatação daquela metodologia que a incubadora e o agente de fomento criou não favorece o tempo muito importante essa questão do tempo para que aquele mentor possa entregar um conteúdo de fato relevante para aquela empresa então assim assessoria é uma coisa consultoria é outra e mentoria é outra que eu acho que vem em uma fase mais adiante então observa quem são essas pessoas e por último talvez um gestor que você observa quem está gerenciando as incubadoras que às vezes o gestor ele às vezes é um cara que nem está conectado direito com o seu negócio mas ele é tão articulador tão esforçado tão vai buscar tanto provocar com que você tenha clientes que você tenha acesso ao mercado que vai fazer mais vai valer mais a pena inclusive você ter um cara desse liderando a incubadora do que necessariamente sei lá como é o nome daquele cantor de rock lá da Rolling Stones como é o nome dele Mick Jagger que é famoso ou Paul McCartney então às vezes o cara é o Paul McCartney da incubadora e não adianta muita coisa ele precisa mesmo sentar na cadeira e dizer qual o teu problema vamos lá esse cliente aqui eu vou tentar chegar nesse cara e tentar fazer o link está assim em Pernambuco de gente que faz isso toda hora é só avaliar direitinho que você vai encontrar e logicamente o perfil também da incubadora tem mais incubadora tem incubadora que é mais focada em economia criativa outras de saúde outras de tecnologia e aí você vai se encontrando ali no meio do termo ali por exemplo no parquetel tem uma incubadora que é mais voltada para quem faz IoT então você vai encontrar ali uma coisa parecida assim não vai faltar opção para você próxima Zenoel por favor eu te cortei para responder porque a pergunta podia sumir aqui então complementando o que Fernando estava falando sobre ecossistema e complementando a fala ela falou uma coisa bacana a gente tem que trabalhar em rede eu citei o exemplo uma coisa que se desenrolou em afogados começou em serra talhada então quando você olha para a gente aqui você que já veio para cá algumas vezes você percebe como a gente conecta diversas entidades e cidades locais sabe para que as coisas que tem uma complementem a da outra e a gente construa um grande ecossistema então a gente tem toda essa eu vou usar o termo toda essa punjança acontecendo aqui a gente tem também empresas em estágios diferentes e é interessante ver por exemplo que vários supermercados daqui e eu vou falar de cidades como Serra Talhada que eu conheço Tabira São José do Egito e Guaraci os supermercados foram para o online estão vendendo no e-commerce conhece isso em três meses então o cara não tinha nada e agora o cara passou a ter presença digital e era completamente há três meses atrás se você fosse falar com o cara ele não iria então ele se reinventou a partir desses recursos que tem aqui não veio ninguém de Recife dizer para o cara que ele precisava ir para o digital a própria empresa de desenvolvimento de software da maioria deles é daqui da região então é é uma coisa assim que é incrível quando você olha do ponto de vista de como a gente não está tão conectado com os grandes centros e consegue executar coisas nesse sentido eu ia comentar que a gente tinha previsto para Serra o o evento que eu acabei de esquecer que mudou o nome é o Esco Serra que mudou o nome na verdade eram do tamanho do Esco Serra mas era um nome diferente aí muito comum e a gente mudou para outro nome é Sertão Mastriativo isso ficou Sertão Mastriativo então a gente tinha Sertão Mastriativo Startup Weekend e vários hackers para esse ano aqui acredito que de alguma forma algumas dessas coisas vão acontecer mas a gente consegue a ideia não é que a gente viria um aí e isso aconteça a ideia é que isso seja um propulsor para conectar mercado governo instituições de ensino e as pessoas de novo do litoral ao Sertão então você veio para cá gente de Londrina para cá veio o Porto Digital está aqui desde quando a gente começou a fazer as coisas por aqui o governo do estado a partir da DDP então tem um vou dizer assim um hub sendo estabelecido aqui e trazendo para cá de forma ainda não tão estruturada os recursos que a gente ainda não tem completamente por aqui muito bom e qual que é a recomendação de vocês para quem está aqui ouvindo a gente e quem vai ouvir depois que essa live vai ficar aí um tempo no site da Campus Party etc e tal e está pensando em empreender e quer começar um negócio tem uma habilidade às vezes é um artista manual e não tem como é que essa pessoa começa como é que ela começa a inovar hoje não tem mais esse negócio é físico tem um negócio de vender vaso aí esse negócio de vender vaso pode vender pela internet e aí as pessoas precisam se conectar com isso qual que é o primeiro passo para essas pessoas na opinião de vocês para mim se você quiser estiver pensando em criar algo novo tenha muito claro o problema que você vai trabalhar porque às vezes você se apega muito à sua ideia eu criei uma ideia maravilhosa e tal você pega essa ideia mas talvez ela seja só brilhante para ti então tem que resolver um problema realmente validar esse problema a ver com o cliente se realmente o seu público-alvo se realmente é aquele ali então acho que se você quiser criar algo novo qual o problema que esse algo novo resolve tentar talvez e fazer a pesquisa não reinventar a roda porque às vezes aconteceu algumas patentes que a empresa passou quase cinco anos desenvolvendo e quando foi pedir para ir patentes já existia aquilo ali então gastou dinheiro gastou tempo enfim então se você está pensando num negócio inovador para mim é foco no problema faz a pesquisa realmente entenda aquilo ali com carinho abraça com carinho e pensa então assim outra coisa se você tiver outras questões aí tipo como você falou um artista enfim na parte da economia criativa vai procurar quem sabe vai dar uma analisada naquele documento que eu citei estratégia ciência tecnologia inovação dá uma olhadinha ali quem são os atores se você estiver em Pernambuco quem são os atores ali que podem te ajudar de alguma forma e se você não estiver vem morar aqui vem morar aqui a gente tem como eu já disse coisa boa que não falta aqui em Pernambuco tem muita coisa então eu diria isso se fosse inovador quem não for procurar aí nessas listagens procurar como a gente está trabalhando de rede enfim vai procurando pesquisando conversando mesmo eu diria isso para começar a conhecer realmente o seu processo tu acha Zé Noel que a rede nossa de suporte ela é aberta ela porque eu sinto isso quando eu chego nos lugares que eu vou todo mundo é muito aberto para ajudar o empreendedor a fazer a validação como o Fernando falou e até tal como é que tu vê isso aí pelo Agreste pelo Sertão que é por onde tu mais anda cara eu vejo essa rede muito aberta como eu te disse se você pegar vou dar um outro exemplo agora aqui em Serra Talhada da mesma forma que por exemplo a CDL e a Favela se disponibilizou um espaço e tal se você for em Serra Talhada e se você bater também na porta da Fé Comércio da CDL da Universidade não só você é acolhido como você é conectado e eu digo isso porque quando a gente começou a buscar as coisas aqui a fazer você lembra que o primeiro o primeiro meetup que a gente fez em Serra Talhada em 2013 foi durante a festa de setembro no 7 de setembro no sábado e todo mundo olhou assim e disse não vai dar ninguém né e notou foram 40 pessoas porque teve apoio da CDL de Serra teve apoio da Universidade teve uma pancada de gente e isso desdobrou em tudo que está acontecendo hoje desse ponto de vista então assim é uma rede que não só recebe como reconecta essa coisa de dizer poxa eu acho que eu consigo te conectar com um cliente que você resolve o problema dele e aí de novo acaba sendo em parte o papel que você teria numa incubadora como a gente ainda não tem uma incubadora que recebo muitas empresas aqui a gente acaba tendo instituições fazendo esses papéis aqui então dá pra se conectar 5 minutos pra acabar na verdade agora 3 é que estava faltando 5 quando o Zenon começou a falar agora 3 eu queria que vocês dessem aí um overview final quem tiver pergunta a hora é essa de mandar pra ver se dá tempo de responder mais alguma e já agradeço a disponibilidade de vocês agradeço a presença de todo mundo que está aí no chat conversando mas a gente vai encaminhar aqui pro final na minha percepção eu acho que a pessoa tem que se tem uma ideia tem que testar eu acho que eu escrevi até um livro que chama fale rápido mas faça as coisas direito eu gosto de falhar rápido mas eu acho que a gente às vezes por querer falhar rápido a gente termina fazendo as coisas mal feitas a gente não procura suporte não procura assessoria não procura a comunidade está muito aberta para ajudar então é a hora da gente aproveitar isso porque há 30 anos atrás não era assim há 20 anos atrás não era assim talvez há 10 anos atrás não fosse assim e cada vez mais a gente fica mais próximo um do outro tentando ajudar então a gente tem que aproveitar isso você tem que ter uma ideia meu amigo minha amiga você que está aí me assistindo quer empreender nem que seja vendendo capinha de celular faça faça isso o quanto antes faça direito e volta para frente que vai dar certo faça o teste então agradecer a todo mundo que está assistindo aí obrigada também Eric por ter chamado obrigada Zenoel eu concordo aí exatamente com o que você disse teste saiba volta a dizer o problema porque eu vejo muito na área de inovação essa fuga é o problema e enfim e é isso eu queria agradecer meus contatos Instagram enfim botar Fernanda Muniz cabelo cacheado alguma dura vai ser eu pode me adicionar como você falou a rede vai não buscando inovação empreendedorismo está cada vez mais aberta mais juntas então acho que é hora realmente que vocês conectarem aí tá eu acho que é isso eu queria agradecer também a todo mundo agradecer a Eric Fernanda reforçar se conecte perca aquela coisa de ah eu vou guardar a ideia aqui pra mim não vou contar pra ninguém e vou criar um grande um grande troço fantástico e aí corre o risco de cinco anos depois descobrir que já existia que não faz sentido nenhum estar ali como Fernanda falou então se conecte aproveite que existe uma rede uma rede fantástica que recebe que ajuda que lhe conecta com as necessidades que você tem e com o mercado que você está tentando desbravar e aprenda a mudar né seja flexível o suficiente pra mudar pra encarar novos rumos tá aí a pandemia pra provar que a necessidade de mudança ela é real tá enfim muito obrigado me acrescentem nas redes né é mais fácil de achar o Daniel é o dele é mais fácil não existe outro não existe outro ó gente agradecimento aí Mayara Lucinha Adriana Alexandre Vilma Vilma é minha mãe minha mãe Dona Globo minha mãe também tá aí Juliana Gustavo afinal assim todo mundo que participou aí com a gente eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês Fernanda Zenoel e todo mundo que vai ficar pra assistir essa live depois muito obrigado foi massa compartilhar com vocês esse momento e eu espero que a gente possa ainda se juntar mais vezes pra contribuir cada vez mais com o empreendedorismo do estado de Pernambuco eu sou Eric de Albuquerque arroba inspirando sonhadores no Instagram e eu vejo vocês na próxima Campus Party tchau tchau beijo pra tua mãe vai dar pra minha beijo mãe a minha deve estar assistindo também beijo pra mãe beijo pra mãe tchau 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 galera tchau